O plenário da Câmara Municipal ficou cheio. Os prestadores de serviço de mototaxi mais de uma vez reivindicavam que o serviço seja reconhecido na cidade. O objetivo da reunião é poder adequar, saber as pessoas que vão começar a trabalhar com mototaxi, o número de pessoas, a idade do veículo, para a gente poder ser cadastrado na prefeitura. Vou na prefeitura, tiro nota fiscal, pago 100% da nota fiscal, então eu sou a favor de analisar. Mas só que eu acho que é o seguinte, da melhor maneira, tem que ter reunião se não tiver. Momento também de esclarecer dúvidas. O pessoal não participa muito, né? Então é uma oportunidade que a gente teve de marcar essa reunião e passar o que a gente está por dentro e ouvir também o questionamento do pessoal que tem dúvida. Em Divinópolis existem cerca de 400 mototaxistas, mas nem todos participaram da reunião de hoje. A regulamentação já é um assunto antigo e deve ter um desfecho ainda este ano. Ao final, a reunião deixou alguns trabalhadores felizes, outros nem tanto. Às vezes a gente não tem cliente para poder carregar, certo? Mas a gente vai poder estar atendendo as empresas, porque tem muita empresa que depende da gente. O Hospital São João de Deus, o São Judas, o Santa Mônica, Santa Lúcia, a gente depende, é sangue, tem que ficar transportando para lá e para cá toda hora. E infelizmente, as empresas de ônibus, elas não estão agradando com isso, certo? Mas porém, também elas não dão conta de atender todo mundo, a população. Então, onde é a gente entra para poder colaborar com a população? A reunião até agora não apresentou nenhum objetivo definido, está uma coisa indeterminada, mas lá vai no caminho e o mais correto mesmo, pertinente, é o que a população em geral diz, que tem que estar regulamentada, mas até o momento eu não vejo nenhuma clareza.